Chega mais, chega mais, chega mais Se você ama, perdoa A estrada tá linda pra dançar Se você Se você ama, perdoa Hoje eu vou na tua casa Me escreve no portão Coração de estar no mar Vou tomar mais doidão Tô passarei no queimou De manhã Querendo voltar a dormir Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei a brinco O braço deu para o sol E se não brigar comigo Se você ama, perdoa E chacoar e balanço Eu amo, se balanço Eu amo, se balanço Assim, ó Eu tô com o cirílio Eu tô com o cirílio Eu tô com o sarará Eu tô com a mão de beira Eu tô com a mão de beira E eu tô com a minha marinha Eu tô com o cirílio Eu tô com o sarará Legenda por Sônia Ruberti